64 quilômetros da cidade de cascavel aqui no estado do ceará próxima canoa quebrada mais ou menos uma hora de viagem você vai fazer aí para chegar até cascavel tem umas dunas muito bonitas lá ea gente está com alguns amigos aqui para fazendo esse passeio explorando aqui a região e vai ser muito legal vou mostrar pra vocês essa atração turística aqui da região se você veio passei em canoa quebrada de repente você pode fazer um bate e volta lá de uma hora hora pra ir uma hora pra voltar você vai gostar do passeio lá não conheço mais pelas fotos pelos vídeos que a gente assiste é muito bonito lá questão de estrutura alimentação eu vou ver quando chegar lá a gente ainda não sabe se tem uma estrutura boa lá para almoço né mas quando chegar lá a gente vai ver certinho passar pra vocês ó estamos no limite entre os municípios de fortim e beberibe muito conhecida essa cidade beberibe aqui também muitas atrações turísticas dunas é muita coisa legal aqui essa região então bora lá quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês toda a região lá todo município a parte da cidade também a parte da praia das dunas vou passar pra vocês todas as informações e aí você vai decidir se vale a pena ou não fazer esse giro aqui o cascavel ceará pessoal o cascavel ceará pessoal